Seu que Oi, seu que Se recupere Pe, te, ui, ui, pê Te, vita, lá, te, maú, minó, no, pê Fe, fe, pe, te, que, na, ló Na, ia, fe, te, ui, ui, pê Eu faço Eu faço E eu faço E eu faço E eu faço O Indie é pua aqui, afo que tu, 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 pua Como tu é fai, 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 fai Apico, fai, maoni, motoka, amalu, tu, cuo, kemufa Novo, ihete, a alma, mutala, aho Tu oto, emafi, mamufa, nifo, tu oto Tu o xilai, fona, uri, de mama, mama, ho Sei o que, pois sei o que Sigue com pele, pete, ui, ui, te Te evita, la crema, un milón, ui, te Fe, fe, te te quemalo, naia, fete, ui, ui, te E, inga, 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 lo, si, te Papi, nasi, vau, naia, fai, naia, te Malo, si, o fia, si, o, fai, fai Mano, onni, leba, a, elau, afu, fai O que, magulua, ema, te Pulo, ah O que, ni, eto, fie, a, ui, te Apico, fai, 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 fai Novo, eh, maoni, a, ui, vau, ma Fama, cazala Novo, ho, po, tu, 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 tu Vaca, aposai, prufa, agia, fraca, fraca, rica, merca, rica, 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 rica Sente, pois sente, siga com pele, pete, ui, ui, pete E vita, na teima unami ló nu te, pete, 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 pete E ufaka, tapu, moe, mata, po, fene, puma, kaha, pete, kala, aho, vene, pula Koenli e pote, pua, ki, pufa, ke, pupu, piona, poenoto, e, fajifat, komi, hi Ati koko, fa, mo, ho, nino, toka, anono, kukuroki, mo, fa, romo, ide, ea, oi, mamutala Aho, puoto, e mafila, mo, fa, nifu, oi, lo, to, mo, shira e, fula, ui, ge, vaha, mama, o Seu que eu sou, pois seu que eu sou Siga com o pele, pete, ui, ui, te Te grita, o tema um minuto, no que Te, 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 te Te, 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 te A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL